E galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Salve aí cachistas, salve seus sonistas também, que tem acompanhado muito aí ultimamente o meu canal. E tamo junto galera, tamo junto todo mundo aí. E aqui galera, eu sempre falo a verdade, a minha opinião sobre qualquer coisa, cara. Seja pra falar bem, que ultimamente eu tenho falado muito bem do Xbox, ou seja pra reclamar de alguma coisa também, seja pra falar mal ou dar a minha opinião sobre algum tipo de serviço. E hoje nós falaremos sobre Xbox Game Pass, que é o novo serviço da Xbox que está chegando aí. Por enquanto ainda não está disponível pra todo mundo, mas as pessoas que são insiders já estão testando. E eu vou falar pra vocês o que eu acho do valor, mais ou menos aí o valor que vai sair, pelo menos aí pra assinantes insiders, né, já está aparecendo o valor. E eu vou comentar pra vocês o que eu acho sobre isso, se eu acho que está barato ou não, porque tem muita gente me perguntando o que eu achei do valor da assinatura aí mensal do Xbox Game Pass. Lembrando galera que eu estou aqui na Xbox Power, como eu já falei aqui, o melhor site de notícias aí, que cobre notícias sobre Xbox, notícias oficiais de Xbox. Então é isso aí, então vamos lá galera, saiba o quanto o Xbox Game Pass custará no Brasil. Então aqui está uma matéria que eles fizeram aqui, eu separei alguns pontos aqui, eu já tinha visto já alguns vídeos de outras pessoas, mas eu procurei a matéria justamente pra mostrar pra vocês e falar algo mais oficial. Então vamos lá, você se lembra do Xbox Game Pass? O serviço que a Microsoft havia anunciado é parecido com o Netflix de jogos. Na verdade o serviço Xbox Game Pass, pra você que não sabe, funciona mais ou menos como um streaming de jogos mesmo, como Netflix. Por quê? Você faz uma assinatura e você pode acessir qualquer jogo, qualquer filme que tem na loja Netflix. A diferença do serviço Xbox Game Pass é que você pode baixar qualquer jogo, você não vai jogar o jogo pela internet, você vai baixar o jogo no seu Xbox e jogar o jogo. Na loja, vai ter no mínimo mais ou menos 100 jogos lá pra você escolher. Entre eles, você pode baixar qualquer jogo que você quiser, desde que você tenha assinatura Xbox e MPS. Então são 100 jogos pra você baixar lá o tanto que você quiser, o tanto que caber no seu HD. Onde os jogadores pagam a mensalidade para ter acesso a uma biblioteca generosa de jogos, né? Vamos lá. Pois é, agora o serviço chegou com a fase de teste mais avançada, no qual os jogadores já possuem acesso aos valores da assinatura. O valor da mensalidade em dólares é 10 dólares, conforme já revelado pela Microsoft. Já o valor para o Brasil ficou no valor de R$ 39,00. Ou seja, R$ 39,00 por mês. Eu vou comentar mais sobre isso aqui no final do vídeo. Então vamos lá. Vale a pena lembrar que o valor ainda não foi oficializado. Então preste atenção em todas as palavras pra você entender. Ainda não foi oficializado. E ainda se trata de um teste da empresa, mas é provável que seja o valor final. Os insiders não precisam pagar pelo valor para testar o serviço. Ele está sendo mostrado muito provavelmente para ver a reação da comunidade. Então, esse vídeo que eu estou fazendo agora é justamente uma reação da comunidade. É uma reação ao valor que eles divulgaram de R$ 39,00. E os insiders, antes, eles poderiam utilizar sem pagar. Agora, se eu não me engano, com o valor aparecendo, eles só podem usar acho que 14 dias de teste gratuitamente. Quem ainda não utilizou lá e tal, pode assinar e utilizar 14 dias de teste. Depois, aí você acha que já tem que pagar a assinatura. Agora, no momento, vou ler para vocês o que é isso que eu ia falar. Então eu vou ler o que é melhor. Na atual fase do Xbox Insider, os jogadores terão acesso a 28 jogos. São apenas os que estão ali. Os que estão ali no Xbox Game Pass. Até porque o Xbox Game Pass agora está gratuito. Então não tem um porquê também eles liberarem 100 jogos para você testar gratuitamente. Eles liberaram apenas 28 jogos. Mas a versão final contará com mais de 100 jogos. Ainda mais, ainda não há informação se vai existir algum plano atual. Isso aqui, cara, é muito importante que tenha sim um plano atual. Por enquanto, ainda não há informações divulgadas. Os assinantes do Xbox Live Gold terão acesso ao serviço antes dos demais jogadores. E para todos os jogadores. E para todos os jogadores, o lançamento está previsto para o fim da primavera americana. Por volta de 15 a 20 de junho. Então aqui nós já temos uma data mais ou menos de lançamento previsto. Desse serviço para todo mundo. E aqui, pelo que eu li, ele vai ser liberado primeiro para assinantes Live Gold. Quem é assinante Silver, eu acho que vai ser liberado um pouco mais para frente. Então, galera, sobre o valor, vamos falar aqui. Já o valor para o Brasil ficou no valor de R$39,00 mensais. Então vamos lá, galera. Vamos fazer aqui uma conta para a gente ver se vai realmente compensar esse valor de R$39,00 aí. Vamos lá. R$39,00 vezes R$12,00. Em um ano, vai dar R$468,00. R$468,00 por ano, por 100 jogos, dividido por 100 jogos, vai dar R$468,00. R$468,00 por cada jogo. Então, galera, 100 jogos, você vai estar pagando R$5,00 em cada jogo, numa assinatura anual. No caso aqui, você pagando por mês, R$39,00, numa assinatura anual, vai dar R$468,00. Ou seja, R$5,00 por cada jogo. Então, em questão de números e valores, compensa sim. Mesmo que o joguinho seja um joguinho meu indie, joguinho de 360 da retrocompatibilidade, também vale a pena. Mas é um valor muito caro, questão de R$468,00 por ano. Então, galera, se realmente for esse valor aqui, eu provavelmente não vou assinar. Só se tiver muitos jogos bons lá. Tipo, sei lá, tem um Fallout 4, sei lá, um Call of Duty, igual eu falei, um Far Cry, Far Cry Primar, um Assassin's Creed, não sei o que lá. Tá ligado? Só se realmente tiver jogos bons. Jogos que realmente você tem que comprar os jogos, jogos novos. Aí sim vai valer a pena esses R$468,00. Agora, se for jogos de 360, jogos, sei lá, NBA 2K17, que é um lixo. Se for, igual tá aqui na capa, vamos lá na capa, ó. Mad Max, o Mad Max compensa, eu comprei ele na Xbox Live aí, recentemente, por R$34,00 na live americana. Agora, se for, provavelmente esses jogos que estão aqui, ó. O único aqui que vale a pena é o Mad Max. O resto são todos jogos baratos. Então, por R$468,00 por ano, não compensa. Não vale a pena. Mesmo você pagando R$5,00 por cada jogo. Questão de números compensa. Agora, é puxado, velho, é puxado. Uma assinatura anual, se for R$200,00, eu ainda acho caro. Agora, pela quantidade de jogos, igual o EAX, são 40 jogos, você paga R$60,00 por ano. Então, aqui se você pagasse R$200,00 por ano, numa assinatura anual, por 100 jogos, eu já acho meio puxado, mas pela quantidade de jogos, compensaria sim. Então, galera, eu acredito, eu acredito e espero que tenha uma assinatura anual próximo aos R$200,00 por ano. Esse valor de R$39,00 não se concretize. Porque eu acho que vai ficar bem puxado e eu mesmo, eu mesmo não vou assinar. Eu já tenho jogo pra caralho no meu Xbox, tá ligado? Eu só iria assinar mesmo se eu acho que fosse um custo-benefício, assim, de bem baixo, tá ligado? Não assim, mesmo aqui compensando, como eu já disse, mas por esse valor, eu acho que eu não vou... Eu acho não, eu tenho certeza, eu não vou assinar, pelo menos com essa leva de jogos que estão mostrando aqui. Se mostrar de jogos muitos fodas, aí eu já faço um vídeo futuramente também, falando aí sobre isso. Aí eu vou ver, se eu assinar também, eu até faço um vídeo aí, beleza? Então, esse aí, galera, essa é a minha opinião sobre essa assinatura de R$39,00 por mês aí. O que eu acho sobre isso, que eu acho que não compensa. E eu acredito também que... Eu espero que muitas pessoas não assinem por esse valor, justamente pra eles reduzirem esse valor. Porque eu acho que tá muito puxado, beleza? Então, é isso aí, galera. O vídeo é ficando por aqui. E é nóis! Valeu e fui! E aí E aí E aí